Oi, você que está em São Paulo, continua avisando que, por enquanto, essa onda de calor não chega aqui. Esse calor ainda está comum para essa época do ano, um quase verão já, né? Mas com características totais de verão, aquela quentura que chama uma chuva e que não refresca em nada. Mas pelo menos ainda é sinal de que existe umidade no ar, o que é bom. E tem mais nessa faixa norte do estado, divisa com Minas Gerais. Veja aqui nesse verde mais escuro. E é onde pode chover de verdade, viu? Digo isso porque pelo restante, no interior, na capital, no litoral, pode chover em um bairro e não no outro. É chuva que não faz diferença. Vamos ver as temperaturas, então, na capital pelos próximos dias? Nessa quinta-feira, ainda com bem mais sol do que nuvens, 33 graus. Aí na sexta, pode ter sim uma pancadinha de chuva mais forte no fim de tarde, máxima de 34. No sábado, já bate os 35. E no domingo, os 34 de volta. Que bom, tá vendo só? Nenhuma temperatura batendo lá os 38, 39, né? Mesmo assim, se cuide. Até amanhã.